Vamos falar agora, aqui, de uma coincidência bem grande. Ontem, nós mostramos pra vocês que um homem de 33 anos foi preso após invadir uma casa e furtar uma bicicleta no bairro Vila Paiva, em Varginha. Câmeras flagraram a ação. Aí, ó, o cara roubando. Um momento depois, a polícia divulgou que esse suspeito é o mesmo que teria invadido e furtado uma loja de celulares de assistência técnica dois dias antes. O crime também foi flagrado por câmeras. Aí, ó, é o mesmo ladrão lá. Ressurgiu do meio do mato ali, ó. Saiu do buraco da terra. Tava na moita. Tava fazendo totô na moita. E aí ele saiu de lá. É. No dia, a nossa equipe foi até a loja e deu todos os detalhes do caso. O suspeito já é conhecido da polícia com várias passagens. Vamos ver todos os detalhes na reportagem da Maria Natália Selvati. Balança aí. Dois furtos flagrados por câmeras de segurança. O primeiro aconteceu em uma quarta-feira em uma loja de celulares e assistência técnica no centro de Varginha, no sul de Minas. Era madrugada quando um homem estava escondido no meio das plantas em uma praça e esperava o momento certo para agir. Ao ver que não tinha ninguém por perto, ele arrombou o estabelecimento e levou vários objetos. As imagens viralizaram nas redes sociais. De acordo com o proprietário, foram mais de R$ 6 mil de prejuízo. Na ocasião, o suspeito de 33 anos e um comparsa de 45 anos foram levados à delegacia, mas foram liberados. No final de semana após o furto na loja, um outro crime também foi registrado por câmeras. Dessa vez, um suspeito invade uma casa no bairro Vila Paiva. O proprietário disse que o homem cortou a cerca elétrica, entrou pelo jardim, foi até a garagem e pegou a bicicleta. Nas imagens, dá para ver ainda que ele fica preso pelas próprias roupas no portão. O suspeito de 33 anos foi preso. Até então, internautas e as próprias vítimas dos furtos pensaram que os crimes se tratavam de casos isolados. Foi aí que veio a surpresa. Segundo a polícia, o suspeito dos dois furtos se trata da mesma pessoa. Um homem de 33 anos, já conhecido da polícia. Segundo os militares, o homem já tem várias passagens, especialmente por furtos, desobediência, uso de drogas, danos, violação de domicílio, tráfico de drogas, receptação, roubo e ele ainda é suspeito de um homicídio em 2018. Ainda de acordo com a polícia, ele já foi preso inúmeras vezes e é reincidente. Segundo a Sejuspe, o suspeito deu entrada nesta segunda-feira no presídio de Varginha. O proprietário da loja de celulares, que tenta se recuperar dos prejuízos, diz que é reconfortante saber que o suspeito do crime está preso. Mas também teme que em breve ele esteja nas ruas novamente. Um pouco de alívio, não só para mim, mas como para os outros comerciantes que deram prejuízo para muita gente. Depois que a gente vai descobrindo que o mesmo meliante furtava muita gente aqui na cidade. Mas a gente tem medo dele não ficar muito tempo preso e voltar para as ruas cometendo, às vezes, ainda crime mais bárbaro. Então, o medo continua indo. Na verdade, é o seguinte, não é todo dia que o cachorrinho vai na estrada para poder fazer a necessidade que a carreta não pega ele, não. Quer dizer, o bandido está fazendo o cometendo de cima, agora está preso. Uma hora ou outra, ele aparece com a boca cheia de formiga aí ou, de repente, faltando uma mão. Aí você já viu o que acontece, né?